Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Muito boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite Rogério, Rafael, Celso. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Hélder. Vamos chegando aqui na nossa sala de aula da Burgos Eletrônica para a gente estudar um pouquinho. Boa noite Fernando, Cristiano, Carlos Daniel. Always. Yeah, always. Boa noite, Júlio, Carlos Brito, Edmilson, Maílson, Ciro, José Nildo. Denis, ensino a dimensionar o que é a fonte. Boa noite, José Antônio, Rodrigo, José Mário, Wilson, Amaro, Maxwell. Boa noite a todos que estão chegando aí, né? José Carlos. Boa noite, Salles, beleza? Beleza. Pessoal, então para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Carlos Burgos, eu sou técnico, instrutor de eletrônica há bastante tempo já. Hoje nós vamos falar a respeito de fonte chaveada. A fonte chaveada é usada em quase todo equipamento eletrônico atualmente, né? Porque as fontes chaveadas permitem que você alimente um aparelho com consumo menor, diminuindo, economizando energia. O YouTube é... Ô, Marcos, é verdade, o YouTube está meio enchendo o saco. Oi, Luiz, beleza? É que você está com o nickname de mulher aí, de Cristina, tá? Boa noite, Raimundo, beleza? Beleza. Boa aula para todos nós, Giovanni. É isso aí, tá? Pessoal, então como eu falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos estudar as fontes chaveadas, né? Eu escolhi uma fonte que é usada no televisor LCD e LED, mas o princípio vale para as outras fontes chaveadas também, tá? Todas as fontes chaveadas utilizam o mesmo princípio, sejam todos muito boa noite. A todos muito boa noite. Então, as fontes chaveadas, todas elas usam o mesmo princípio. Ela tem um elemento de chaveamento, que é um transistor, que pode ser um transistor comum, ou um transistor MOSFET, um IGBT, seja lá como for, e tem um circuito que gera um sinal para o transistor chavear, para ligar e desligar o transistor, que normalmente é um PWM, tá? Opa, boa sorte a todos. Boa noite, Benedito Silvio Barbosa. Então, as fontes chaveadas, todas elas têm o mesmo princípio de funcionamento. Ela tem um transformador com núcleo de ferrite, que vai trabalhar com frequência alta. O primário desse transformador é chaveado, é ligado e desligado através de um transistor, que pode ser um transistor comum, ou um MOSFET, ou um IGBT, depende do consumo do aparelho que vai ser ligado na fonte, ou do circuito que vai ser ligado na fonte. E tem um circuito que gera o PWM. Esse circuito gera um sinal que vai chavear o transistor. É claro que pode ser mais de um transistor, podem ser dois, por exemplo, chaveando o transformador. E, além desses circuitos aí, tem o circuito de correção da fonte, que faz com que a fonte mantenha a tensão de saída mais ou menos constante, mesmo com variações do consumo da carga ou na rede elétrica. E tem também os sistemas de proteção, que são sistemas que desligam a fonte em caso de alguma falha. Por exemplo, tensão da rede ficar muito alta ou muito baixa, ocorrer um curto-circuito na saída da fonte, queimar alguma coisa na fonte, e por aí vai. Ô Maxwell, tem como medir o PWM com multímetro? Não a forma, mas tem como medir. Bom, boa noite a todos que estão chegando. Fonte chaveada é usada em tudo quanto é equipamento eletrônico hoje, praticamente. Até essas fontes pequenininhas... Oi, Monique, tudo bem? Não é burros, é Burgos. É que meu sobrenome é hispano, é espanhol, porque meu pai era espanhol. Então, Burgos é um nome relativamente comum na Espanha, né? Ou nos países de língua hispana. Opa, que beleza. Tem um canal sim, ô Marcos Laje. Faz tempo já que a gente tem um canal, faz uns dois anos mais ou menos, né? Boa noite... Léo Goinha. Aí tá como Léo Goinha seu nickname, não sei se esse é o seu nome, tá? Boa noite, Ícaro, ou Daír. Ou Daír, o seu nome é ou Daír mesmo, tem um L no meio. Tem um L, né? Então, muito boa noite a todos. Pessoal, antes da gente começar com a nossa aula de fonte chaveada... Ah, inclusive eu tenho uma surpresa pra vocês. É Léo Goinha mesmo. Eu acertei seu nome, né? Pessoal, eu tenho uma surpresa pra vocês. Boa noite, Tânia. Muito boa noite. Ou Daír mesmo, né? Tá, então eu não me equivoquei. Boa noite, Erivan. Pessoal, tem alguns alunos nossos ou seguidores que perguntam pra mim, né? Já me perguntaram muitas vezes. Como é que a gente faz pra diminuir a corrente nos LEDs do TV LED, né? Muita gente pergunta isso. Vídeo que ensina a medir o PWM. Ô, Maxwell, o PWM, a melhor forma de você medir é com o osciloscópio, tá? A melhor forma, porque você vê a largura dele também, né? Além da frequência, você vê a largura dele. Então, muita gente já me perguntou... Muita gente, eu tô exagerando, né? Mas eu tive alguns alunos que me perguntaram como é que a gente faz pra diminuir a corrente no backlight dos televisores LED pra poupar, pra uma maior durabilidade, esse tipo de coisa, né? Não sei se é alguém de vocês aí... Oi, Francis, que beleza. Então, não sei se é o caso de algum de vocês, mas nesse vídeo aqui eu vou dar uma ideia pra vocês onde que você pode mexer pra alterar a corrente nos LEDs do backlight, tá? Reginaldo, né? É, porque eu só vi que você tá com um nickname meio de mulher, né? Mas é Reginaldo. Tá bom. Beleza. Boa pra amplificador de potência? Bom, Fernando, depende da potência do amplificador, né? Se o amplificador for muito potente, se você não quiser ter um gasto absurdamente grande de energia elétrica, tem que ser fonte chaveada, não tem jeito. Tá? Agora, se a fonte não é muito... Se a fonte, se o amplificador não é tão potente assim, a fonte pode ser comum mesmo. Tá? Que beleza, Marcos. É muito bom. Muito bom saber disso. Que tá ajudando, né? Oi, é Cris, né? Cris Plebeu. Muito obrigado. Ô, Nelson, muito obrigado pela contribuição aí no chat. Boa noite, Vinícius. Beleza? Ô, meu amigo, eletroeletrônica sem complicações. Tudo bem com você? Tudo beleza. Tudo tranquilo. Se a fonte não liga... Eu vou dar uma explicadinha no nosso esquema ali da nossa fonte, né? Que eu peguei hoje. CD2222, um capacitor poliésterocerâmico. Ô, José Carlos, se ele for redondinho, é cerâmico. Se ele for aquele quadradinho, quadradinho assim, verde ou marronzinho, é poliéster, né? É, o ruído da fonte chaveada... Na verdade, as fontes chaveadas, elas têm muitos... têm muitas... têm muitas proteções, né? Nivaldo. Nivaldo, pode falar aí qual que é a sua dúvida, né? Se for uma coisa meio rápida, a gente pode falar, né? É que nós já vamos começar com a nossa explicação aqui, né? Com a nossa aula. Tá? Mas eu tô aqui durante... Durante a nossa conversa aqui. Eu tô por aqui. Pessoal, é o seguinte. Antes da gente começar a nossa aula... Tem o... Oi, Mauro, beleza? Muito bem. Redondo e azul? Ô, Zé Carlos, ele é de cerâmica, né? Aquele redondinho azul. Oi, Martiniano, beleza? José Mário. Raiton. Geralmente nas fontes chaveadas... Ô, Cris, muito obrigado. Geralmente nas fontes chaveadas tem acoplador, sim. Tem porque ele corrige a fonte, né? Ele é usado pra corrigir a fonte. E até porque as fontes chaveadas, elas têm uma separação entre o lado do primário do transformador e o lado do secundário, tá? Então o fotoacoplador mantém esse isolamento entre um lado da fonte e o outro. As fontes dos games antigos, algumas não, viu? Algumas eram uma fonte comum, com transformador, diodo e capacitor só. Você vê pelo peso da fonte, né? Se você vê que a fonte é mais ou menos leve, ela é chaveada, né? Agora, se a fonte é meio pesadinha, assim... Ela é do tipo... Ela tem transformador de iodo e capacitor. É uma fonte comum mesmo. Tá? Oi, Francisquine, beleza? É, ninguém foi pular carnaval. E detalhe, eu tô aqui perto do... Bom, pra quem é de São Paulo já conhece, né? Mas pra quem não é de São Paulo, eu tô aqui perto do IMB. Né? O Sambódromo é 15 minutos daqui onde eu tô. Shotik. Diminuição, a fonte chaveada, ela usa diodo shotik não somente pra diminuir o ruído, como pra aumentar o rendimento dela. Porque o diodo shotik, ele conduz com tensão menor. Então isso quer dizer que ela gasta menos energia em forma de calor. Transformador, né? É, tem alguns videogames que a fonte era... Era... Transformador mesmo. Componentes SMD, você fala código? Digita SMD Code. Em inglês mesmo. SMD Code no Google. Tá? SMD Code no Google. Oi, Valdeci, beleza? Digita isso aí no Google que você vai achar site que tem códigos pra SMD, tá? Pessoal, então antes da gente começar com a aula, só uns recados bem rapidinhos. Nós lançamos hoje o curso de TVLG Smart, tá? Já tá à venda, oficialmente à venda, né? Então quem comprar já recebe o curso. Quem comprou na pré-venda vai concorrer ao sorteio. Oi, Leonardo, muito obrigado. Pessoal, pra quem comprou na pré-venda vai receber, vai ter a chance de concorrer a um sorteio desse multímetro aqui, do multímetro que eu usei no curso e do testador de LED, tá? Isso aí vai ser do finalzinho da live. Muito bem. TL491. TL491 não é o 431 ou o DeTronix? Não seria o TL431? Porque esse TL491 eu não conheço, né? Deve ser 431. Zé Carlos, depende do local, sim. Tem muita gente, tem muito lugar que ainda tem dessas TVs. Vai sim, ô... Opa, muito obrigado. Vai sim. Ah, pessoal, é o seguinte. Pra quem é de São Paulo, está em São Paulo, pode estar em São Paulo amanhã, sábado, dia 2 de março. Eu estarei na Rua Santa Ifigênia, lá no meu parceiro comercial, Esquema Fácil. E eu vou falar um pouco sobre televisores, testes em geral, porque vai ser o lançamento do curso da TV LG, tá? Então, eu vou estar lá entre as 9 da manhã e ao meio-dia, tá? Você pode ir lá, pode adquirir seu curso lá, na Esquema Fácil, com uma promoção super especial, pra quem não comprou ainda, tá, pessoal? Então, dá um pulinho lá, quem pode. Quem é de São Paulo, está em São Paulo, pode estar em São Paulo, ou vai estar em São Paulo amanhã. Dá um pulo lá na Rua Santa Ifigênia, 295, terceiro andar, loja 310, na Esquema Fácil. Eu estarei lá, e aí eu terei a oportunidade... É, Adriano, é que você está longe, deve estar no interior de São Paulo, né? Ou num outro estado. Mas, assim, quem estará em São Paulo amanhã, eu vou estar na região da Santa Ifigênia, lá no meu parceiro comercial, das 9 ao meio-dia. Pode chegar a qualquer horário, dentro desse intervalo, né? Entre 9 da manhã e meio-dia, pode chegar a qualquer hora. Lá vem tomar um café com a gente, e aí eu vou ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, tá, pessoal? Gostaria muito de poder conhecer alguns de vocês pessoalmente, tá? Pra quem não me conhece ainda, alguns de vocês talvez já me conheçam, já estudou eletrônica comigo, mas pra quem não me conhece ainda, eu também teria a chance de conhecê-los. Amanhã, na Esquema Fácil, meu parceiro comercial, vou estar lá das 9 da manhã ao meio-dia. Pode chegar a qualquer hora, toma um café com a gente, a gente bate um papinho lá, tá? E assim nós vamos indo. Faixa. Tem como recuperar a tela de LED ou LCD com problema fácil? Dependendo do problema, até dá pra recuperar, sim. Tá? A gente pretende fazer um curso assim, mais elaborado, só sobre tela de TV LCD, né? Tem algumas coisas que dá pra fazer na tela. Bom, pessoal, outra coisa. Aproveite que nesse final de semana, os cursos da Burgos Eletrônica, no Carnaval, né? Começa hoje à noite, vai até terça-feira de Carnaval, os cursos por download e os e-books, né? Esses cursos que não precisa ir pelo correio, estão com 50% de desconto. Todos eles, tá? Todos os nossos cursos, menos o curso novo, que é o lançamento, esse daí ainda não, né? Mas os outros cursos estão todos com 50% de desconto, metade do preço. Tanto os cursos por download, quanto os cursos, os e-books, tá? Que aí você compra e já recebe por download. Tá, pessoal? Então, aproveitem. Se você gosta do canal Burgos Eletrônica, gosta da aula, etc. Se você quiser fazer alguma doação, como alguns dos nossos queridos amigos já fizeram, você pode doar pelo chat aqui, como eles fizeram, usando o cifrão aqui. Isso aqui é por cartão de crédito. Você escolhe o valor, manda. E aí o YouTube faz a transação, tá? Isso daí a gente não tem acesso. Ou você pode doar também, tem as nossas contas aí. Tá bom? TECOM ou VECOM? Ô, Cícero, essas placas pequenas, né? Que vão ligadas direto na tela. Tem gente que chama de VECOM, eu chamo de TECOM. Que na verdade é uma TECOM, né? Só que é uma TECOM menor. Tá? Blá, blá. Então vamos começar com a nossa aula, pessoal. Nossa aula vai ser sobre fonte chaveada. Eu vou falar algumas coisas, algumas dicas de conserto. Vai ter, ô Cris, vai ter esse curso sim, tá? Ô, Maxwell, vai nesse aqui, ó. Opoem.com.br Vai nesse aqui que tem. Tem bastante SMD. Tá? Opoem. Pessoal, então nós vamos fazer a leitura do esquema elétrico de uma fonte chaveada. Aqui, ó. Essa aqui é uma fonte chaveada que ela é usada em alguns modelos de TV LED. Como eu já expliquei pra vocês, inclusive na chamada dessa aula aqui, muitas TVs LCD LED que tem no mercado, elas não fabricam a fonte. Elas compram a fonte de outro fabricante. É por isso que algumas TVs têm dificuldade de você achar o esquema elétrico da fonte. Porque a fonte não foi produzida pelo mesmo fabricante da televisão. Por exemplo, a Samsung, a Samsung, ou a LG, ou a Philips, ou a OC, ou a Panasonic, algumas vezes eles compram a fonte de outro fabricante. Por isso que às vezes você pega a placa da fonte, ela é diferente do resto da TV, porque ela foi fabricada por outra empresa, por outra fábrica, geralmente lá na China. E às vezes essa fábrica não fornece o esquema elétrico daquela fonte. A fabricante maior, ela compra a fonte de acordo com as suas especificações, mas o vendedor da fonte, a empresa que vende a fonte, ela dificilmente fornece o esquema elétrico. Então, eu peguei uma fonte aqui, ela não é assim de uma TV, tipo, ah, qual TV que usa essa fonte? Pode ser várias TVs que usam, tá? Porque aqui o foco mesmo é o funcionamento da fonte. Então, nós vamos começar aqui, ó. Vamos virar isso aqui pra cá, pra ficar mais fácil. Nós vamos começar. Essa fonte aqui tem três partes, tem três folhas. Essa daqui, ah, lembrando que na descrição do vídeo você tem o esquema dela pintado pra poder baixar, tá? É só ir lá e baixar. Então, nós temos aqui o circuito de PFC, que é o Power Factor Correction. Ops, eu falei errado. É Power Factor Corrector. Corrector, né? Então, o corretor do fator de potência, Power Factor Corrector, ok? Que esse circuito aqui. Aqui nós temos a fonte propriamente dita, que é essa. E essa daqui é a fonte dos LEDs, do backlight, tá? Que é uma fonte e um conversor LED pra alimentar o backlight do televisor. Então, aqui nós temos aqui a entrada da rede elétrica. Nós temos na entrada da rede um varistor. Nós temos aqui um termistor NTC. O NTC é um resistor que tem resistência um pouquinho alta quando ele tá frio. Então, o que acontece? Quando você acaba de ligar a TV na tomada, esse componente tá frio. Então, a resistência dele é mais alta. E a corrente que passa por dentro, por ele, é menor. Pra não dar aquele impacto inicial na fonte na hora que você liga na tomada. Pra amortecer aquele impacto inicial. Porque a TV tá desligada, ela tá em zero volt. De repente, você passa ela pra 110 ou 220, né? Então, tem aquele impacto. Então, esse termistor aqui que tem na entrada, o NTC, ele dá uma amortecida no impacto inicial da rede elétrica. O varistor, ele é um componente de proteção. Se por um acaso, ele entrar em curto, por exemplo, se a tensão da rede receber um pico de tensão muito alto, acima de 220 volts, ele entra em curto. E aí, o fusível abre, desligando o restante do circuito. Da mesma forma que o varistor é um resistor que depende da voltagem, com a tensão da rede normal, a resistência dele é muito alta. Então, é como se ele não estivesse aqui no circuito. Agora, se a rede elétrica ultrapassar 220 volts, como um pico de tensão, por exemplo, ele diminui a resistência e amortece esse pico pra ele não ir adiante. Agora, se a tensão ficar muito alta, ele entra em curto e abre o fusível. Daí, nesse caso, você tem que substituir o varistor e o fusível queimado. Que às vezes acontece um pico de tensão, um raio, uma descarga elétrica, uma faisca elétrica, queima o varistor e abre o fusível. Aqui nós temos os filtros de linha, que são essas bobinas e capacitores. Pra que eles servem? Eles servem pra deixar a tensão da rede entrar na TV, no circuito, e não deixar a frequência da fonte sair pelo cabo de força, pra interferir em outros equipamentos eletrônicos. Então, esses circuitos aqui servem pra mesma finalidade. Essas bobinas e esses capacitores aqui são todos filtros de linha. Deixa a tensão entrar na fonte e não deixa a frequência sair pelo cabo de força. Muito bem. Aqui a ponte retificadora. Aqui os quatro diodos retificadores, que às vezes estão numa peça só, aqui são diodos separados. Então, daqui sai a tensão, ela vai passar por essa bobina, na verdade é um transformadorzinho, mas a gente leva primeiro em consideração essa bobina, esse diodo aqui, um diodo de comutação rápida, e esses capacitores eletrolíticos e tensão alta, de 450 volts. Essa tensão V-Bus aqui é em torno de 390 volts. Então, quando você liga a TV, você tem a tensão da rede, ela vai fazer funcionar, isso aqui é um gerador de PWM, esse circuito integrado. Esse gerador de PWM tem um pino 7 à saída, tá vendo aqui o pontilhadinho, por onde sai o sinal PWM, que vai chavear esse MOSFET. Então, a ideia é, quando esse MOSFET conduz, passa uma corrente pelo primário desse transformador, e ele armazena energia em forma de campo magnético. Quando o MOSFET corta, a energia armazenada por essa bobina se soma com a tensão da ponte retificadora, e depois o diodo aqui do capacitor de filtro, nós temos 390 volts. Então, essa tensão V-Bus aqui é 390 volts. Então, à medida que o MOSFET chaveia, liga e desliga, ele armazena energia nessa bobina, e aí nós temos a tensão V-Bus, 390 volts, que vai alimentar a fonte de alimentação propriamente dita. Então, esse circuito aqui é um conversor DC-DC. O que é um conversor DC-DC? É um circuito que converte uma tensão contínua de um valor em outro. Tem conversor DC-DC que aumenta a tensão. Ele pega uma tensão menor e aumenta o valor dela. Esse conversor, que é o caso desse aqui, porque ele pega a tensão da rede, que é 110 ou 220, e converte para 390. Então, esse conversor aqui chama-se Step Up, ou Step Up, ou Boost. Conversor Step Up, ou Step Up, ou Boost. É um conversor que aumenta a tensão. Existem uns conversores que diminuem a tensão. É o chamado conversor Step Down. Ele pega uma tensão de um valor e transforma num valor mais baixo. Conversor Step Down também é chamado de conversor Buck. Então, esse aqui é o conversor Boost, que fornece 390 volts. Muito bem. Agora, alguns detalhes em relação ao funcionamento deste conversor. Bom, esse circuito integrado, para ele oscilar, para ele gerar o PWM, ele deve receber uma tensão contínua, um VCC, aqui no pino 8, chamado PFC-VCC. PFC é o nome desse circuito todo, né? É o corretor do fator de potência, o Power Factor Correct. Tá? Então, esse circuito aqui é um corretor de fator de potência. Inclusive, pessoal, para quem está conhecendo o canal Burgos Eletrônica agora, dá uma olhadinha no canal, que a gente já fez vídeo explicando direitinho como é que é feita a correção do fator de potência usando esse circuito aqui, a correção ativa. Tá? Dá uma olhada no canal, que isso aí tem, a gente já explicou isso aí num vídeo, aqui do canal mesmo. Tá? Muito bem. Agora, detalhe, pessoal, à medida que a fonte está funcionando, sempre vai circular uma corrente por aqui, ó. Pelo transformador, pelo diodo, pelos circuitos da fonte lá para frente. E sempre que circula uma corrente aqui, nessa bobina, ele vai induzir uma tensão aqui no secundário, tá vendo, ó? Na verdade, isso aqui é um transformadorzinho, né? A gente leva em consideração essa bobina para o conversor PFC, e tem também um secundário aqui, ó. Esse secundário, ele recolhe uma tensão, essa tensão é aplicada no pino 5, né? Esse pino 5 aqui chama-se Zero Current Detector. Zero Current Detector. Ou seja, é um detetor de zero corrente. Como que é isso? Se por algum motivo abrir o circuito, o circuito ficar interrompido, que é o circuito que alimenta lá a fonte de alimentação, e deixar de circular a corrente por aqui, ó, aqui tem que circular uma corrente. Se deixar de circular uma corrente, não vai ter tensão aqui. Não vai ter tensão no pino 5, e aí o circuito integrado vai desligar o PWM, tá? Então, esse pino 5, ele recebe uma tensão daqui, uns pulsos aqui do pino 4, dessa bobininha, desse transformador, de modo que quando tiver os pulsos normais, o CI mantém o PWM funcionando, tá? Se o pino 5 ficar sem os pulsos aqui, desse transformador, o CI vai desligar o circuito, vai desligar o PWM, tá? Aqui nós temos a fonte propriamente dita, né? Essa fonte aqui, ela fornece 12 volts, para alimentar o televisor. Mas um fato curioso que tem nessa TV, ela não tem fonte de stand-by, ela só tem essa fonte aqui. Essa fonte é de 12 volts, quando a TV está ligada. Quando ela está no stand-by, essa fonte cai para 8 volts. Então ela é 12, quando ela está ligada. Quando ela está em stand-by, ela fica em 8. Ela diminui o valor da tensão. Não é suficiente para a TV funcionar, mas é suficiente para ela ficar na construção. na condição de stand-by, tá? Então como é que funciona aqui a fonte? O mais B de 390 volts, vai entrar aqui no transformador Chopper, e vai alimentar o dreno desse MOSFET aqui, o 7N65. O gate do MOSFET, como de costume, vai ligado num gerador de PWM, que é esse circuito integrado aqui. O circuito integrado, ele vai fornecer o sinal para o MOSFET, fazendo com que o gate do MOSFET vá nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, milhares de vezes por segundo. Quando o MOSFET conduz, passa uma corrente por ele, pelo primário do transformador, ele armazena energia em forma de campo magnético. Quando o gate está em nível zero, o MOSFET corta, e aí a energia armazenada no transformador, induz tensões aqui no secundário, nesse secundário aqui, que é a tensão de 12 volts. Observe que esse secundário aqui, ele tem 4 diodos ligados em paralelo. Esses 4 diodos aqui estão ligados em paralelo, por incrível que pareça, porque eles dividem a corrente. Vocês podem ver que o consumo, a corrente máxima dessa linha de 12 volts é 4 amperes. Quer dizer que se a gente usá-la no talo, nos 4 amperes, vai ter 1 ampere passando por cada um desses diodos, 1 ampere em cada um. Então os 4 amperes aqui, divide 1 para cada um. Se tiver 2 amperes, fica 0,5 ampere para cada diodo. Se tiver passando 1 ampere, 0,25 para cada diodo. Se tiver 3, 0,75 para cada um. Então eles dividem a corrente entre os 4, para que nenhum deles superaqueça. Isso é bastante comum nas saídas de fonte chaveada na linha de mais B de corrente alta. Que é o caso dessa daqui, é uma fonte, uma saída de 4 amperes. Muito bem. Então o transistor aqui, ele chaveia, ele conduz e corta, e aí vai induzir a tensão no secundário, que tem que ser 12 volts. A velocidade com que o transistor conduz e corta, em outras palavras, a frequência da fonte, a frequência da oscilação da fonte, determina a tensão que eu vou ter aqui no secundário do transformador. No secundário e na linha de mais B aqui de 12 volts. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é esse BO que tem aqui, é um polo da rede elétrica, aqui em cima, bem aqui. Está vendo? É um terminal da rede elétrica. Quando você põe a TV na tomada, aqui eu vou ter uma tensão alternada, ela varia de positivo para negativo. E vem nesse ponto BO aqui. Está vendo? Esses dois resistores aqui, eles vão ligados nesse capacitor eletrolítico, e aí eles começam a carregar esse capacitor eletrolítico até chegar em uma tensão de aproximadamente 10 volts. Então, esses dois resistores, a partir dos pulsos da rede elétrica, vão carregar esse capacitor até 10 volts. Quando chegar nos 10 volts, aqui no pino 1, que é o pino VCC, o CI começa a oscilar, e aí a fonte gera as tensões, gera a tensão aqui, e gera a tensão nesse enrolamento também. A tensão gerada nesse enrolamento, ela vai ser retificada, filtrada por esse outro capacitor, e vai manter o CI polarizado com 12 volts. Então, esses dois resistores é para dar o disparo inicial da fonte para carregar esse capacitor. Quando a fonte já está oscilando, vem a tensão daqui, passa por esse diodo, e alimenta o pino 1 do CI para manter o CI funcionando, ele oscilando na frequência que ele tem que trabalhar. Correções. A fonte tem um circuito de feedback que vai corrigir desvios e tensão na saída. Vocês sabem que a saída da fonte já tem que se manter em 12 volts para alimentar o circuito. O que acontece é que um televisor LED, que é o caso dessa fonte aqui, ele está sujeito a variações de consumo, como por exemplo, brilho, mudança de cena, ou a própria rede elétrica também. Você sabe que a rede elétrica não é constante, ela varia o tempo todo. Então, vamos supor que essa tensão de 12 volts ela aumenta. Num determinado momento ela fica mais alta, fica um pouco acima de 12. Quando ela fica mais alta, observem, que uma amostra dessa tensão vai aplicada no TL431. Lembra do TL431? Aquele CI que mantém 2,5 volts aqui no pino 1, está vendo? Dentro do TL431, tem transistor, diodo zener, resistor, e tem um circuito integrado também. Então, o pino 1, ele deve manter em 2,5 volts. Se a tensão aqui aumentar, para ele conseguir manter em 2,5 volts, nesse ponto, a corrente por dentro dele vai aumentar também. Se aumenta a corrente por dentro dele, ele vai acender o fotoacoplador, o LED, mais forte. Se ele acende mais forte, esse transistor aqui vai conduzir mais e vai diminuir a tensão no coletor dele, porque o coletor dele vai ser mais próximo do terra, o transistor conduzindo mais, a tensão no coletor dele diminui, porque fica mais próximo do terra, vai diminuir a tensão no pino feedback, e aí o CI vai oscilar mais devagar. Ele vai diminuir a frequência da fonte. Quando diminui a tensão no pino 6, ele diminui a frequência, ele faz o transistor chavear mais devagar, a corrente aqui no transformador varia mais devagar, e aí diminui a tensão na saída da fonte para 12 volts, que é o valor correto. Se a tensão de 12 volts tende a diminuir, para ele manter, para o 4,3,1, manter os 2,5 volts, dessa vez a corrente vai diminuir. Se a corrente diminui, o LED acende mais fraco, o transistor conduz menos corrente, e o coletor dele aumenta a tensão. Se aumenta a tensão, o pino de feedback aumenta a tensão também, e aí a fonte oscila mais rápido. Ela faz o UCI, ela gera um PWM de frequência mais alta, fazendo o transistor conduzir e cortar mais rápido, fazendo a corrente variar mais rápido no transformador, e aumentando a tensão aqui de novo para 12 volts, que é o valor normal de funcionamento. Então, esse circuito aqui, ele tem como finalidade manter os 12 volts, independente da tensão da rede, independente do consumo da televisão. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos falar a respeito do circuito Ligue e Desliga, que é bastante curioso nessa TV, o Ligue e Desliga, né? Antes de eu explicar para vocês o Ligue e Desliga, uma observação. Essa fonte aqui, ela tem duas tensões diferentes aqui na linha de mais B. Uma é 12 volts, que é a tensão normal de funcionamento, e a outra é 8 volts, em torno de 8 volts, que é a tensão de stand-by. Lembra dessa tensão V-Buzz aqui, ó? Essa tensão V-Buzz que vai alimentar o MOSFET de chaveamento. E o valor dessa tensão vai determinar também o valor da tensão aqui na linha de mais B. Qual que é a ideia? Se eu tenho uma tensão de V-Buzz maior, eu vou ter uma corrente mais alta passando pelo transformador, um campo magnético maior que ele vai produzir, e uma tensão maior aqui na saída da fonte. Se tiver uma tensão de V-Buzz menor, eu vou ter um campo magnético mais fraco, uma corrente menor, um campo mais fraco, e uma tensão mais baixa aqui nessa linha. Tá? Então, qual que é a ideia? Essa tensão de V-Buzz de 390 volts também vai determinar o valor da tensão dessa fonte, se vai ser 12 ou 8 volts. Tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, o comando P-ON, que é Power-ON, que é para ligar a televisão. Quando eu ligo a TV, esse pino Power-ON vai para nível alto. Quando ele vai para nível alto, ele polariza esse transistor aqui. Esse transistor conduz, acende este LED. Tá? Acendendo este LED, vai conduzir esse transistor que está aqui dentro, e ele vai polarizar a base desse outro. Tá vendo? Vai polarizar a base desse transistor aqui. Esse transistor vai conduzir, e vai aparecer essa tensão, PFC-VCC. Essa tensão vai alimentar o PFC, o PFC vai gerar o PWM, vai chavear esse transistor, chaveando esse transistor, eu vou ter aqui os 390 volts, porque ele vai chavear a bobina, o primário desse transformadorzinho, vai conduzir, cortar, vai fazer a corrente aqui variar, e aqui eu vou ter os 390 volts. Esse 390 volts vai alimentar esse MOSFET, vai ter uma corrente mais alta aqui. Conforme o CI gera o PWM, ele chaveia esse transistor, eu vou ter uma corrente mais alta aqui, e eu vou ter os 12 volts normais aqui nessa linha, fazendo a TV ligar. Agora, na hora que eu desligar a TV, esse Power On vai para zero, ele vai para nível baixo, ele vai desligar esse transistor, ele vai desligar o fotocopulador, que vai desligar a base desse transistor, que vai desativar essa tensão PFC-VCC, que vai desativar o pino 8 do PFC, do gerador do PWM, ele vai desligar o PWM, esse transistor para de funcionar, e aí, a tensão que entra aqui só é retificada e filtrada, e eu tenho uma tensão menor aqui nessa linha, que pode ser 160 ou 320 volts, dependendo se é a rede de 110 ou 220. Então, como a tensão aqui ficou menor, nessa linha, quando esse CI chaveia o transistor aqui, o MOSFET, a corrente agora vai ser menor, e a tensão aqui de saída vai diminuir para 8 volts aproximadamente, e a TV vai ficar na condição de standby. Perceberam que interessante nessa TV, o PFC dela é que determina a tensão que vai sair dessa fonte, se vai ser 8 ou 12 volts, tá? Um negócio bem curioso, ela não tem uma fonte de standby separada, essa TV, ela tem uma fonte só, que ela pode estar em 8 volts em standby ou em 12 volts ligada, tá? Quem que determina isso? O funcionamento ou não do circuito PFC, tá? Muito bem, o que nós temos mais aqui para eu falar para vocês? Tem aqui, circuito de proteção do PFC, eu tenho um circuito de proteção, que eu falei para vocês, se tiver algum circuito aberto aqui nessa linha, não vai ter corrente, não vai ter pulso aqui no pino 5, ele vai desligar. Agora, e se ocorrer um curto nessa fonte aqui, por exemplo, se ocorrer rolar um curto, uma corrente mais alta aqui do que o normal, se ocorrer um curto no circuito na fonte, vai acontecer o seguinte, a corrente aqui vai aumentar, logicamente, se tiver curto na fonte, vai aumentar a corrente aqui, e vai aumentar o tamanho do pulso que vem aqui, os pulsos que vem daqui são retificados e filtrados aqui, vai gerar uma tensão contínua aqui, os pulsos que vem nesse transformador gera uma tensão contínua, em condições normais, essa tensão não é suficiente para conduzir esses Eners, esses Eners permanecem desligados, agora, se a tensão aqui aumentar, essa tensão aqui vai aumentar, vai conduzir esses dois diodos Eners, isso aqui é um SCR, tá pessoal? Quando conduz esses dois diodos, ele polariza a base desse transistor, ele vai conduzir e vai jogar a base do PNP no terra conduzindo esse, ele conduzindo, ele vai levar a tensão para a base desse, mantém ele funcionando, que mantém esse funcionando, que mantém esse, que mantém esse, que mantém esse, e assim, vai, esses dois transistores fazem o papel de um SCR. Então, esse pino PROT, esse ponto PROT, ele vai ligado ao terra, tá? Pelo SCR. Então, esse ponto PROT vai ao terra, vai zerar, esse ponto, ele vem aqui, PROT, ele desvia toda a corrente que ia para a base desse transistor aqui, agora vai para cá. Em vez da corrente vir para cá, ela vai para lá, porque a resistência aqui é menor, tá? Aqui tem uma facilidade um pouco maior para a corrente passar, então, a corrente parte da corrente vai para lá, para o PROT. E aí o transistor corta, ele para de funcionar e some essa tensão PFC, VCC. Sumindo essa tensão, esse circuito se desliga. Desliga, desliga a fonte, tá? Ele diminui a tensão nessa linha. Na verdade, eu não gosto muito da proteção dessa TV, essa TV não tem uma proteção muito boa para a fonte, né? A única proteção que tem é esse esse circuitinho aqui, Ela tem outras proteções também, né? Essa fonte aqui tem uma outra proteção, além daquela, que é esse circuitinho aqui, ó. Isso aqui é um sensor de corrente, né? Sensorzinho de corrente. Se rolar um curto para cá, vai passar mais corrente pelo MOSFET. Passando mais corrente pelo MOSFET, ele sobe a tensão aqui, ó. Subindo a tensão aqui, ó. Ela sobe a tensão no pino 2, que é o current sensor, que é o pino sensor de corrente. Esse pino sensor de corrente, quando a tensão ultrapassa 0,6 volts, depois de alguns milissegundos, ele desliga a fonte. Ele desliga o PWM. E aí a fonte para de funcionar, tá? E desaparece a tensão aqui. É claro que ela vai tentar ligar de novo através daqui, vai começar a funcionar, vai passar uma corrente por aqui que vai desligar ela de novo, tá? Então primeiro você tem que remover o curto para depois ela voltar a funcionar no seu regime normal, tá? Você tem que remover o que tiver em curto aqui. Ou o circuito que ela está alimentando alguma coisa para cá, tá? Então isso aqui é um sensor de corrente. Aqui eu tenho, pessoal, olha só que interessante, tem um outro circuito aqui, ó, que ele faz a mesma coisa desse. Quando eu tenho uma corrente excessiva, ele vai induzir uma tensão maior aqui nesse ponto, nesse diodo aqui, ó. E esse diodo vai ativar o current sensor também. Então esse current sensor ele é ativado pela condução do mosfet chaveador quando ela fica muito grande ou pelo pulso que sai desse pino aqui quando ele fica acima do normal também. Se por acaso a fonte tiver tendência de subir muito a tensão, subir muito pulso por um curto circuito ou algo assim, então se a tendência for subir o pulso, o pino 2 vai receber essa tensão mais alta do que o normal que é 0,6 volts que é passado esse 0,6 o CI depois de alguns microsegundos ele desliga a fonte e desliga o PWM. Tá? Isso aqui é uma proteção. Proteção contra excesso de corrente. Tem uma outra proteção aqui, ó, que é esse pino BO que vai lá para a rede elétrica. Lembra que isso aqui vai para um polo da rede? tem esses resistores aqui. Esses resistores vão ligados num pino chamado brownout. Esse pino aqui ele é projetado para se a tensão ultrapassar um determinado valor ou ficar abaixo de um determinado valor ou ficar acima ou abaixo de um intervalo de valores nesse pino aqui, ó, ele desliga a fonte também. Então o que acontece? A rede elétrica fica muito baixa porque as fontes chaveadas geralmente elas são projetadas para trabalhar com a rede elétrica entre 90 e 240 volts. Mais ou menos. 90 a 240 a 95 a 240 por aí. Tá? Então o que acontece? Se a tensão nesse pino ficar muito alta quando a rede ultrapassa 240 ou muito baixa quando a rede fica abaixo de 90 o CI desliga PWM. Desligou PWM desliga a saída aqui de mais B. Tá? Esse aqui é o conector que vai ligado na placa principal da TV. Entenderam? Que isso aqui é uma proteção também, né? Chama-se Brown Out. Por isso tá B-O aqui Brown Out. Um circuitinho de proteção, tá? Ele detecta a tensão da rede elétrica se ela tá normal ou se tá baixo ou acima do valor especificado para a fonte funcionar. Caso esteja fora dos limites da fonte o CI aqui vai desligar. Tá? Muito bem. Aqui também tem um circuito parecido com esse V-Bus. Tá vendo aqui a saída do PWM do circuito PFC monitorado aqui. Tá vendo aqui a saída? Tem um monitor aqui. Pino 1 que é um monitor. Ele corrige a tensão aqui nessa linha e ao mesmo tempo se ela ficar muito alta ou muito baixa ele faz desligar esse circuito. Tá? Então a tensão bus é monitorada pelo pino 1 desse circuito integrado. Ele usa essa tensão para corrigir o PWM e também usa para saber se o V-Bus está no valor correto. Se ela não está muito alta ou muito baixa se não sai dos limites para ele não desligar a fonte. Tá? Bom deixa eu ver uma outra coisa aqui para a gente estudar. Power ok deixa eu ver aqui Ah o PFC ok Pessoal esse circuito aqui o PFC o circuito que gera os 390V quando ele está funcionando normalmente a tensão aqui estiver normal está vendo que tem um monitor aqui que eu falei para vocês quando ele estiver funcionando normalmente esse pino 2 aqui vai para nível alto vai para nível alto esse pino 2 aqui pode ser nível baixo ou nível alto ele tem duas tensões possíveis esse pino aqui é RWY que seria ready que é pronto o PFC ok se o PFC o circuito aqui estiver funcionando a tensão estiver normal 390V esse pino 2 passa para nível alto esse pino 2 passando para nível alto ele vai apagar esse LED aqui nível alto vai desligar esse LED que vai desligar esse transistor desligando esse transistor ele habilita o pino enable deste CI aqui desse CI aqui esse CI aqui é um gerador de PWM do circuito do backlight do circuito que alimenta os LEDs as barras de LEDs lá do backlight então esse daqui é o circuito PWM do backlight o pino enable observe que aqui tem o comando BLON que é um ligue e desliga do backlight quando ele vai para nível alto esse pino 13 vai para nível alto e ativa o PWM dentro dele se o pino 13 for para nível baixo o PWM se desliga e o backlight se desliga também como por exemplo aqui esse circuito aqui que é o circuito PFC se ele parar de funcionar por algum motivo esse pino 2 vai ficar em nível baixo está vendo esse PFC ok ele não vai estar ok então ele vai ficar em nível baixo ok nível alto aqui quando ele não está ok quando ele não está funcionando ele vai para nível baixo indo para nível baixo o PFC ok nível baixo ele vai acender esse LED acendendo esse LED vai conduzir esse transistor aqui conduzindo do transistor ele vai jogar esse pino 13 ao terra pino 13 vai para nível 0 vai para nível baixo e aí ele desliga o PWM desligando o PWM apaga o backlight tá então se o circuito PFC não tiver ok o backlight não vai acender tá por causa do pino nebo ok muito bem como é que funciona aqui o circuito de backlight é muito simples esse aí ele gera um PWM que sai em dois pinos 1 e 16 só que a tensão que sai nesses dois pinos é invertida em relação um em relação ao outro quando o pino 1 está em nível alto o pino 16 está em nível baixo e vice versa vamos supor que o pino 1 está em nível alto vai circular uma corrente por ele pelo primário desse transformador ele vai criar um campo magnético vai carregar esse capacitor e aí a corrente volta pelo pino 16 a corrente vai do pino 1 até o pino 16 carregando esse capacitor aqui no caminho daí em seguida inverte a polaridade o 16 passa para alto e um passa para baixo agora a corrente inverte descarrega o capacitor começa a carga novamente a corrente muda de sentido e vai por aqui quando o pino 1 volta para nível alto a corrente faz isso quando é o pino 16 está vendo então eles vão invertendo a corrente aqui alternadamente e aí no secundário do transformador eu vou ter as tensões nesses dois pontos aqui uma invertida em relação a outra ora esse terminal positivo esse negativo ora esse negativo esse aqui positivo tá aqui o V bus a tensão de 390 volts lá do conversor PFC então quando esse terminal está positivo esse transistor conduz esse mosfet conduz o de baixo fica cortado daí a corrente vai circular por esse transformador chopper aqui dessa forma daqui passa pelo transistor passa de baixo para cima no transformador carrega esse capacitor aqui pronto já tem energia no transformador quando inverte o terminal de cima passa para negativo de baixo positivo vai conduzir esse aí a corrente vai descarregar o capacitor vai começar a carga outra vez a corrente vai por esse outro sentido aqui de cima para baixo agora e vai passar por aqui então ora a corrente passa por cima cai o capacitor ora o capacitor descarrega passa pelo transistor de baixo observe que a corrente nos dois sentidos ora em um ora em outro essa variação de corrente para cá ou corrente para lá faz com que no secundário apareça a tensão aqui de 184 volts para alimentar o backlight tá muito bem já falei desse circuitinho aqui que se o pfc pifar ou der alguma falha ele vai desligar esse cara aqui ele vai ligar esse cara que vai aterrar o pin no enable tá muito bem tem um sensor de corrente aqui se der algum curto numa barra de led por exemplo se der curto numa barra de led vai passar bastante corrente por aqui eu vou ter uma tensão aqui um pouco mais alta essa tensão vai fazer esse transistor conduzir esse transistor conduzindo acende o led faz esse transistor conduzir e aí ele joga o pino 13 ao terra desligando PWM e aí desligando o backlight então se der curto no backlight esse CIC desliga tá pessoal o roteiro de teste conserto aqui na fonte é o seguinte começando aqui com a fonte de 12 volts pessoal na saída de 12 volts você pode ligar o ideal seria você ligar sabe essas lâmpadas de lanterna de carro de 12 volts incandescente tá se você ainda conseguir achar essas lâmpadas em auto peças tem algumas lojas de auto peças que ainda vende dessas lâmpadas incandescente a maioria dessas lâmpadas de carro hoje em dia é LED mas ainda tem incandescente você pega uma lâmpada incandescente qualquer de carro né se bem que aqui tem que ser das lanternas de trás porque a do farol consome muito põe ela aqui ó põe ela como carga você desliga a fonte do resto do aparelho põe ela como carga ela tem que acender e se manter acesa se ela não acender a fonte tá com problema tá porque essa fonte ela tem que fornecer corrente suficiente pra acender uma lâmpada de carro de lanterna de carro se ela não conseguir fornecer essa corrente ela tá com pau tá aí é o seguinte a primeira coisa que você vai verificar é a tensão bus que é a tensão que sai do PFC caso você tenha 390 volts o circuito bus tá funcionando o PFC né esse circuito conversor PFC tá funcionando se você tiver 390 volts aqui se você tiver nesse ponto uma tensão entre 160 320 volts depende se sua rede 110 ou 220 esse circuito aqui não está funcionando mas aí precisa ver se a TV não tá na condição de stand-by né aí você tem que forçar a TV ligar como é que você força a TV ligar você pega essa linha aqui ó de 12 volts que vai se ela tiver em stand-by essa tensão em vez de 12 vai estar 8 tá se ela tiver em stand-by você pega essa tensão de 8 e joga na tensão P1 através de um resistor de pode ser 1K mesmo né um resistor de 1K você joga ela pra cá pro P1 você joga a tensão de 12 volts pro P1 jogando pro P1 vai ter que aparecer aqui os 390 volts tá se aparecer os 390 volts o PFC tá bom e a partir do momento que aparecer os 390 volts essa tensão aqui vai subir pra 12 volts normal e aí você põe uma carga a lâmpada que eu falei pra ver se ela consegue manter a lâmpada acesa tá tem que ser lâmpada incandescente de preferência se você não tiver uma lâmpada incandescente você pode você pode fazer uma uma adaptação com um motorzinho de 12 volts sabe motorzinho de brinquedo 12 volts só que aí tem que ser o seguinte tem que ser um motor de consumo relativamente baixo tá que não ultrapassa os 4 amperes também dá pra fazer o ideal é lâmpada tá ou alguma resistência aqui que você possa colocar pra você fazer carga é que o motor tem indução também né então tem essa também então o que mais que nós temos aqui então se você fizer o o curto aqui ó com o resistor de 1k do do mais b 12 volts que vai estar 8 né pro peon é tem que aparecer os 12 volts aqui porque vai aparecer os 380 se não aparecer os 12 aqui provavelmente não vai ter os 390 aqui aí você vai ter que ver o seguinte você vai ter que ver se esse ci tá alimentado normal na hora que você ativar a fonte através do resistor tem que chegar a tensão no pino 8 é tem que ver se tem PWM porque se não tiver PWM o defeito pode estar aqui nesse CI ou algum componente aqui em volta tá dá uma olhadinha também nas proteções nesses circuitos aqui tá vendo ó vê se não tem nenhum diodo encurto transistor encurto tá esse fotoacoplador também vê se ele tá funcionando normal vê esse transistor aqui se ele tá chaveando a tensão do PFC né vê se ele tem tensão na base pra ele chavear a tensão pra lá caso não tenha tensão de alimentação no CI se tiver tensão de alimentação no CI esse circuito não funciona aí eu sei que tá ruim ou algum componente aqui em volta dele né mas aqui não tem muita coisa pra você pesquisar tá muito bem eu queria mostrar pra vocês agora e se não aparecer tensão nenhuma aqui na fonte aí pode ter alguma coisa ruim aqui em curto um diodo encurto desse o CI danificado né um transistor encurto lembre-se que se entrar em curto no transistor aqui esse ou esse aqui por exemplo outro conversor LED esses dois nem tanto mas principalmente esse e esse normalmente esquema fusível aqui ó então quando fusível tiver queimado tem que ver se um desses transistores aqui não entrou em curto lembrando que se um transistor desse tá em curto antes de trocar ele você tem que ver esses componentes associados aqui se nenhum deles queimou junto com o transistor e substituir o CI juntou tá por quê vamos analisar se esse transistor entrou em curto quer dizer que o dreno passou a ser ligado ao gate que esse transistor tem o gate isolado do dreno se o transistor entrou em curto o dreno com o gate a tensão que tem aqui que é alta vai passar pra cá passando pra cá pra onde ele vai ele vai pro CI vai queimar o CI então por isso que o ideal quando você pega um transistor desse queimado é não só trocar ele como ver os componentes em volta como trocar o CI também tá porque se o CI tiver queimado na hora que você ligar vai queimar de novo o transistor agora eu quero mostrar pra vocês o controle de brilho do backlight o brilho é uma tensão variável que entra vem por esses comandos pdin e adin são dois comandos aqui um é pwm são pulsos o pdin e o pwm são pulsos e o adin é uma tensão analógica de qualquer forma essas tensões variam no pino 7 e 12 do integrado pra controlar o brilho o pino 9 vai ligado na outra ponta do backlight então o pino 9 vai controlar a corrente pelo backlight vai deixar passar mais ou menos corrente pelo backlight em conjunto com esses resistores que a corrente do backlight uma parte passa pelos resistores e uma parte passa pelo CI tá então uma parte é os resistores e uma parte é o CI beleza bom então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês pode sim ó pessoal vocês querem vocês querem tentar vocês querem adivinhar em que local da fonte que a gente mexe pra diminuir o LED vocês querem tentar vocês querem tentar onde que é o circuito que você vai mexer pra diminuir a corrente nos LEDs adivinha aonde é adivinha aonde que é o circuito que você vai mexer pra controlar os LEDs vou dar uma dica pra vocês ó ó agora deu pra ver legal ou não? deu pra ver legal quais são os componentes que você mexe neles? aqui ó é só você tirar uns dois daí e aí na cadeia de resistores exatamente porque esse circuito controla o brilho né? ou é ou porque assim parte da corrente passa aqui tá deixa eu ver aqui ah cadê a mãozinha? tá aqui ó parte da corrente do backlight passa aqui nos LEDs nos resistores são SMD tá ó são resistores SMD e por aqui ó pelo CI respiro 9 do CI ele controla a corrente nos LEDs também só que como a corrente vai passar por vários caminhos um caminho é o CI o outro caminho são esses caras aqui ó você tira alguns deles geralmente uns dois ou três já resolve tá? beleza pessoal? tranquilinho? então Arnaldo é isso aqui ó é esse circuitinho aí todas as TVs tem circuitinho todas? todos né? é fácil achar ele porque assim o backlight ele tem dois terminais ele tem um terminal que vai no conversor DC-DC por exemplo esse terminal aqui de cima aqui ó esse terminal vai ligado no conversor na fonte o outro terminal do backlight que seria o menos né? tá vendo? tem um LED mais e um LED menos é no terminal menos dos LEDs que vai o circuito que controla a corrente por eles tá? e e aí você tira uns três isso aqui uns dois três resistores faz uma experiência lá né? pronto que se você tirar aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito caminhos pra corrente se você tirar dois fica seis a corrente diminui fala meu amigo André Quintal beleza? tudo tranquilo aí em Niterói né? que você tá? então é nesses componentes aí que você mexe é dois né? dois resistores que beleza o André sabe que o pessoal me enche o saco com esse negócio ai como é que ele usa correndo LED como é que ele usa correndo LED como é que ele usa correndo LED então o circuito é esse né? é Niterói né? que beleza tá frio aí o André? aqui tá aqui tá friozinho hoje é não pode diminuir muito né? são os dois são os dois aí os dois já já é suficiente pra dar dor já pra dar dor de cabeça no cliente tá calor aí nossa aqui tá frio hoje viu? mas vai ver que o frio tá indo pra aí ah você também é de Niterói ou Franklin? então você é vizinho do André Quintal o André Quintal tem um canal super legal aqui na no YouTube um canal de eletrônica né? então quem não conhece ainda dá um pulinho lá quando vocês terminarem a live dá um pulinho no canal do André é um canal super legal muito bom tem muita coisa interessante lá que beleza muito obrigado é Carlos esse PFC aí no caso dessa TV ele determina a tensão do que beleza opa um abraço um abraço um abraço pra todos que beleza parte de som piscos LEDs o Fernando faz o seguinte o Fernando faz o seguinte a piscada é rápida dá tempo de você medir alguma coisa ou não fica piscando depois o Ivanilso é o seguinte depende das dicas é o seguinte tem algumas dicas que a gente até dá mas assim rápidas põe o multímetro lá o Fernando pra você ver por exemplo se é no se é no circuito que alimenta o backlight na ponta positiva vê se a tensão varia se não você faz na outra ponta opa que beleza Frederico beleza volta rápido né então pessoal é isso né ó tá o circuito na cara de vocês aí de como que reduz a corrente no LED pra não queimar os LEDs aí dos clientes tá então tá bem na cara aí o circuito é rapazes moças pessoal que faz tá aí na live hoje né manda o pau manda o pau lá o é na ferramentinha lá né é tem um testador de LED exatamente tem um testadorzinho lá pra você desmontar André essa ferramenta não é minha essa ferramenta é da esquema fácil né é do parceiro comercial eu só faço a propaganda pra eles que beleza que beleza o Franklin Frank Frank Brasil é o seguinte gente é assim vocês tem que entender também que tem uma coisa a gente sim a gente dá dica na maior parte do possível né mas tem coisas que a gente vende né porque eu sou professor de eletrônica né eu já fui técnico de eletrônica durante muito tempo em bancada assim né mas hoje em dia eu trabalho vendendo cursos né então a gente vende cursos dicas técnicas etc né é o que paga nossas contas tá mas é claro que a gente sempre que pode a gente tá assim algumas dicas aí pra vocês trabalharem né o Washington vê na na Panasonic tem um circuito semelhante a esse reduz a corrente nos LEDs né você não reduz tanto o brilho continua quase que normal né e acontece que você você tem uma maior durabilidade ô Frederico eu vou voltar pro Rio aí tá eu vou fazer um curso aí no Rio é em maio ou junho a gente tá acertando ainda tá bom ainda acho o livro o livro de leitura de esquema tem sim no meu parceiro no esquema fácil opa um abraço interior do Rio vale até até terça-feira Eduardo até terça-feira tá lá a promoção onde consigo esquemas e conversores da CDC e fonte é aí você tem que dar uma procurada né beleza André é que assim eu ainda tenho um parceiro comercial lá no Rio que é da Livrotec o dono da Livrotec né a gente tá negociando a data ainda é porque tem que ver as datas lá quando vai estar disponível o hotel que a gente usa né e assim que tiver eu já vou divulgar aqui é então é no centro do Rio de Janeiro tá que a gente faz um treinamento lá eu vou levar uma TV lá pra fazer um treinamento vou levar um osciloscópio vou levar uma parafernália de coisa né e a gente só tá negociando ainda a data porque tem que ver a disponibilidade do hotel né é o hotel carioca no centro do Rio muito legal aquele hotel muito bom tem um espaço bem legal pra curso pessoal então antes de a gente encerrar a live aqui eu gostaria de fazer o sorteio talvez algum de vocês já tenha comprado o curso na pré-venda né o curso da 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 TV LG Smart tá pra quem comprou vou fazer o sorteio agora do multímetro e do testador de LED né eles vão ser enviados depois é deve ser sim ô André deve ser é no mesmo é o hotel carioca hotel carioca é que agora eu não me lembro o endereço de cabeça dele né mas é bem no centro do Rio de Janeiro isso aí é bom ô Geraldo você tá você tá em Campinas né você tá perto aqui da gente é 100km a gente vai ter o treinamento dia 7 de abril tá ô Geraldo você pode dar um pulinho aqui em São Paulo no centro de São Paulo você tá perto pega o Cristal e aí o Cometa e vamos que vamos pega ali a Anhanguera ou a ou a aquela outra rodovia lá chega rapidinho é o Sérgio da não é da Antena mais ô Frederico ele agora é da Livrotec é pertinho é então é pertinho então o Sérgio agora é da Livrotec não é mais da Antena né eu trabalhei com eles lá na Antena ô André vem aqui em São Paulo também eu vou aí no Rio de Janeiro de vez em quando você vem aqui faz um dá um pulinho aqui tomar um café com a gente aqui na nosso parceiro comercial ô Frank a gente já fez aula sobre TV de tubo mas podemos fazer outra claro Adriano Jabuticabá acho que é mais longe eu não sei quantos quilômetros fica da capital né Campinas fica pertinho fica 100 quilômetros é esse fica tudo lá né fica tudo na Santa Figília eu já fiz isso também muitas vezes Taubaté Taubaté no Vale do Paraíba né você tá no meio do caminho entre São Paulo e Rio é 360 já é verdade você tinha me falado Adriano você tinha me falado isso aí que você tava 360 quilômetros Jabuticabal né você tá bem no interior mesmo é pra você já é um pouco mais difícil né é que assim é longinho é você já tá mais longe é que o que o nosso nosso amigo aqui ele é de ele tá em Campinas né tá mais perto 100 quilômetros aqui de São Paulo ah você fez treinamento André nossa eu fiz vários treinamentos na época da Sharp e da Filco quando eu trabalhava lá na Sharp e Filco eu fiz vários treinamentos lá esses treinamentos é legal pra você pegar é como é que fala aquelas aquelas dicas na fábrica mesmo de defeito é bem legal ô Leonardo até de menos até de 20 atende é no estado de São Paulo né é só que você tá mais lá pro interiorzão mesmo 500 ohms é Fernando você tá longinho né a não ser que a não ser que alguém daí algum patrocinador sei lá levar o treinamento pra ir né você tá mais longe ô Raimundo é a mesma coisa do caso ali de Alagoas se vocês conseguirem alguém que organize o evento a gente vai eu cobro um cachê né e eu levo todo o material todo o material técnico eu levo até os até o o material escrito positivas é que geralmente o estúdio eletrônica é que o anodo dos LEDs ele vai ligado no terminal positivo ali da barra né opa o Luiz Henrique o meu irmão morou em Campinas também já curso de eletrônica digital legal eu preciso dar uma reformulada no curso de eletrônica digital que tem algumas funções lá que eu quero pôr o Wilson meu pai ele trabalhou numa empresa chamada Colorado que era uma fábrica de televisores né é pode centralizar em Recife né de onde eu sou eu eu sou de São Paulo capital eu nasci em São Paulo eu nasci na Zona Sul né aqui a região da Santa Efigênia recebe o pessoal da área eletrônica né recebe assim muita gente de outros estados ou de outras cidades principalmente no final de sábados sexto e sábado o Romildo a mesma coisa do nosso amigo ali se vocês fizerem arrumarem um alguém que organize o evento né a gente vai o Fernando Reis eu trabalhei nos Estados Unidos no US no Tio Sam lá tem bastante aparelho velho pra consertar viu né São Luiz Baranhão né mora na capital né que a cidade de São Paulo é muito grande né tem que ver que parte que ele tá boa noite André beleza quando você estiver nas suas lives lá vou enxuristar lá vocês enxuristar suas lives lá André de que dia que você faz live que dia normalmente você faz live ou é aleatório assim Anderson eu posso ir no Rio Grande do Sul também né só o pessoal organizar um grupo aí a gente vai o Rio Grande do Sul é mais perto uma hora se for em Porto Alegre Porto Alegre tá uma hora e dez de voo daqui de São Paulo rapidinho Paraná tá perto mas o Paraná é um estado grande né tem que ver em que cidade que é Curitiba ou não ô Adriano eu falo inglês também porque eu estive lá né eu já fiz curso de inglês tudo que beleza mas de que cidade do Paraná Paraná é grande né estado grande é da capital ou do interior é é é longe é longe de carro de ônibus é é por aí né ô Anderson eu tô São Paulo Porto Alegre dá uma hora e uma hora e vinte uma hora e dez viagem rapidinho olha mano eu não sei que transistor que é se a gente conseguir patrocínio a gente vai don't rain don't rain don't rain don't rain don't rain don't rain onde conseguir ô Leonardo é depende né do que você estiver procurando talvez seja mais fácil você conseguir aqui em São Paulo né fiquei algum tempo lá ou fiquei alguns meses lá mas foi legal me diverti bastante lá me diverti bastante com os americanos com alguns brasileiros de lá bem legal mesmo visitei várias assistências técnicas lá clientes eu descobri que os americanos eles a maioria deles tem tv lcd led ou plasma na sala e uma de tubo no quarto a maioria deles não tem como que beleza resistência no circuito nossa ô Luiz isso aí é a área de engenharia ô Frank manda manda sim bastante manda sim eles tem bastante tv de tubo lá ainda não pensa não eles ainda tem bastante televisão CRT lá CRT TV lá eles não vivem só de LDTV ou LCDTV lá eles vivem também de CRT TV manda sim é que lá não tem muito técnico bom lá nos Estados Unidos tem muito tem muito como é que fala tem muito picareta lá técnico bom lá não tem muito não conserta o estúdio conserta sim conserta é que a pessoa tem uma ideia totalmente errada dos Estados Unidos Estados Unidos não é nada aquilo que a gente pensa que é ô Ivan beleza tudo bem tudo tranquilo o Ivan já estudou com a gente já fez curso com a gente que beleza que é isso meu não precisa agradecer não agradeça seus esforços eu dei uma pequena contribuição só o resto foi por você mesmo pessoal eu vou fazer o sorteio agora dos brindes né então lembrando que vai ser o multímetro que eu usei no curso e o testador de barra de LED tem esse aparelhinho aqui ó tá o sorteio vai ser pra quem comprou o curso na pré-venda tem um número cada um tá os números estão aqui vai de 1 até o 32 foram 32 32 alunos que compraram o curso na pré-venda o que é pré-venda pra quem não sabe pré-venda é quando você compra um curso ou um produto antes dele ser lançado oficialmente você compra ele quando ele está sendo feito ainda já existe o produto mas ele ainda não está finalizado então você pode comprar não somente a Burgos Eletrônica faz isso fabricantes desenvolvedores de jogos de material didático fazem isso também eles vendem às vezes um produto que ainda não foi lançado mas vende por um preço menor do que na data do lançamento pra que você possa ter a oportunidade de adquirir um produto novinho e assim que ele for lançado você é um dos primeiros a receber tá pessoal então é o seguinte são 32 números os ganhadores eu vou entrar em contato se não tiver na live eu vou entrar em contato depois pelo zap pra pedir o endereço e os envios serão feitos após o carnaval tá então vamos começar são 32 alunos que compraram o curso na pré-venda tá então nós vamos fazer o sorteio aqui usando o site sorteio online de números aleatórios né então nós vamos sortear nós vamos nós vamos fazer um sorteio de dois números aliás de um número entre um e trinta e dois um e trinta e dois tá o primeiro prêmio que nós vamos sortear vai ser o multímetro digital da marca Yashun esse multímetro aqui nós usamos pra fazer o curso da TV LG eu usei ele tá então nós vamos fazer o sorteio vamos ver quem que vai ser o Felizardo que vai ganhar esse multímetro da Burgos eletrônica pra trabalhar lá nos seus televisores então vamos lá um dois três vamos ver foi o número onze o ganhador do sorteio é o número onze que é o cliente Alain Skrico o Alain Skrico é nosso cliente já há bastante tempo né ele já fez vários cursos da Burgos eletrônica ele não tá na live porque eu não vi ele né mas o Alain eu vou entrar em contato com ele eu vou deixar o código do sorteio aqui na descrição do vídeo da live não vou guardar o código aqui e vou deixar na descrição aqui embaixo vou arrumar aqui sorteios multímetro Yashun multímetro Yashun o ganhador foi o Alain Skrico Alain Skrico tá então já tá arrumado aí agora nós vamos para o sorteio do o multímetro já foi agora nós vamos sortear o testador de LED tá testador de LED pra outro ganhador vamos fazer outro sorteio agora do 1 e o 32 tá então vamos ver quem vai ganhar o testador de LED que nós vamos enviar cortesia da Burgos eletrônica e da esquema fácil tá esses prêmios aqui são cortesia da Burgos eletrônica esquema fácil e equibancada nossos parceiros comerciais então vamos ver o número 18 número 18 quem ganhou foi o Júlio Shinkawa o Júlio Shinkawa também é nosso colaborador é nosso aluno né ele ele já comprou já adquiriu vários cursos ele não tá na live também mas eu vou entrar em contato com ele depois tá pessoal então aqui a gente vai copiar o código do sorteio colocar aqui e vou colocar aqui na live o testador de LED aqui o código ganhador foi o Júlio Shinkawa Shinkawa nosso aluno estuda com a gente ele já adquiriu vários cursos da Burgos eletrônica então ele foi o ganhador do sorteio do testador de LED tá beleza beleza Ivan tamo junto sim Carlos o PFC é o ativo fotoacoplador jampiano usando a lâmpada em série é sim o Fernando a gente já falou isso daí nos vídeos do canal no multímetro de ponteiro a ponta vermelha é negativa a ponta preta é positiva tá se eu já peguei uma tv em cravatas já muitas várias olha eu vou fazer uma média é olha entre os aparelhos que eu não consegui resolver durante toda a minha vida profissional dá pra gente ter uma ideia de exato número eu vou chutar aproximadamente uns 200 200 e pouco entre 200 e 300 por aí foram os aparelhos que eu não consegui resolver mas só que isso daí numa sair numa 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 montanha de milhares de aparelhos né pessoal nem tudo a gente resolve tá nem todo o equipamento eletrônico a gente resolve por uma série de razões tem aparelho que vai dar trabalho vai demorar tem aparelho que a gente não acha o defeito mesmo tem defeito que tem aparelho que a gente não acha a peça tem aparelho que a peça é cara não vale a pena tem aparelho que tem muita coisa estragada tá então tem aparelho sim que a gente não resolve tá pessoal isso não é vergonha pra ninguém não tá nem tudo a gente resolve a gente procura resolver a maioria dos casos mas sempre tem alguns que que vai pro saco é igual um médico por exemplo médico por melhor que ele seja sempre tem uns pacientes que morrem na mão dele né o que a gente vai fazer né aparelho eletrônico é a mesma coisa tá não isso aí é assim mesmo viu Rogério fora os aparelhos que eu quebrei já né que eu estraguei também tem essa fora os aparelhos que eu já estraguei tá é tem uns que não compensa tem outros que não você fica ali em cima em cima em cima não acha tem disso também tá pessoal se eu falar aqui olha eu vou dizer uma coisa pra vocês se você perguntar pra cada 10 técnicos eletrônica se já teve algum aparelho né se você perguntar é se você perguntar pra pra 10 pra cada 10 técnicos de 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 eletrônica se ele resolve tudo que vai na mão dele 9 vão falar que não e 1 tá mentindo tá se perguntar pra 10 1 9 vai falar que não resolve e 1 tá mentindo é Rogério acontece isso aí eu já me matei em sharp também viu já aconteceu isso o Adriano choque eu também já já levei bastante choque viu choque elétrico aqui é campeão de choque elétrico né pessoal meus amigos eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui na nossa live sobre fonte de alimentação muito obrigado por tudo pra aqueles que contribuíram pra aqueles que assistiram pra aqueles que deram like pra aqueles que se inscreveram pra aquele que fez o comentário pra aquele que divulgou nosso canal pra aquele que comprou nosso curso pra aquele que assistiu tá pessoal eu agradeço a todos imensamente e na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma live da Burgos Eletrônica eu não sei se eu vou postar vídeo segunda e terça porque o negócio de carnaval tem umas coisas aqui pra fazer né então não sei se vai dar tempo mas a partir de quarta-feira a gente tá com os vídeos aí de novo tá e na sexta-feira que vem mais uma live como de costume tá pessoal então tenham todos uma boa noite um bom final de semana um bom carnaval quem vai pular carnaval faça com moderação tá pessoal então nos vemos aqui na próxima aula na próxima sexta-feira por enquanto muito obrigado e até a próxima e até a próxima e aí